Música Mãe, vai pegar de surpresa, homem Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar Seu filho está bem, está nesse filho Chegamos, chegamos, chegamos Oi Oi vocês pegando a surpresa, hoje estou todo desmantelado Estou todo desmantelado? Estou todo desmantelado, como é que está, meus cabelos Você hoje pegando a surpresa, meus cabelos, minha roupa, como é que está Logar sua cesta aí, por favor Sua cesta básica aí, para a dona Neuza Agora tem uma coisa, viu Essa cesta básica aqui, tem uma coisa, viu Está com um dia e meio que eu vi um Tentando Olha o nome das pessoas Jake, Jack e Leon, viu Parece que é ator de filme esse pessoal que mandaram a surpresa Está bom, meu filho, está bom E meu filho, está bem, está bem Está boa mesmo? Está boa Estou embaraçando meus cabelos, como é que E o que foi? Eu não me ajeitei, ainda mais Olha aí, olha O material chegando Está chegando, um pouquinho Falta chegar o que mais? Só as coisas, as brintas e outras coisas Brintas, ferro, areia, cimento Cimento, tudo É, que Deus quiser Aí como vai ser o sistema? Hã? Vai ter mão de obra ou não? Vai meu filho, tem que ter mão de obra, né Eles vão dar tudo Eu acho que vão Vão levantar a casa Vão levantar a casa Tá vendo aí pessoal, já é uma novidade Eu não disse que era só ter calma Já foi, já tinha feito a associação O pessoal me falaram, né E eu quis segurar um pouquinho, ó Já ganharam material Então, vamos esperar Se não fizerem, a gente vem aqui e dá uma força à Dona Neuda Se Deus quiser, meu filho Vamos lá, vamos lá Dona Neuda E eu seria feliz, meu filho Chega, vamos entrar aí Chega, chega, meu filho Venha para cá Olha Está feliz, né É O filho vai ser feliz, né Eita menina, eu já ganhei, viu Aí é o forte, meu tia Como é que está o senhor? Meu cunhado Cunhado É Pronto, bota aí a sua cesta Como é que está o senhor? Acabou mesmo? Por isso que eu adoro esses meninos aí O senhor E a menina do verde O marido da irmã dela É A minha mulher é a irmã dela A mulher do senhor é a irmã dela Ah, entendi, entendi Agora me pega de todo jeito Bota lá Bota lá no cantinho que é pesada Bota lá, a pessoa já está vendo que é uma cesta básica No valor de cem reais Senta aí Então eu quero agora agradecer, meu filho Vamos agradecer, meu filho Vamos agradecer ao pessoal Vamos agora As meninas do canal É, meus filhos Vocês estão bem então? Graças a Deus Seja feliz É Ó Valci Valcira Valcira Santos Ela mandou cem reais Para fazer a cesta básica Para entrar na pessoa Escolhi vocês Tá bom, meu filho Esses nomes dessas pessoas Meu Deus do céu Jack Jack Leon E eu descobri que era de um filme esses nomes Tá vendo? Graças a Deus, meu Deus do céu Eu estava Eu estava ali com um menino vendo aqui Eles vão assim, mãe, um menino faz uma parecida Aparece Com o fim de elas aparece Eu disse, não é para mim, deixa eles Eu nem deixo eles, né? É, meu filho E eu estou feliz por a senhora Estou feliz por ela, ó Eu também estou, meu filho Porque está chegando material lá, né? Tá Que eles tem uma associação aqui E vai ganhar a casa do governo Certo? Que Deus quiser, meu filho Que Deus quiser, meu filho Que Deus quiser, é isso É isso E as meninas do canal? E as meninas do canal Eu também, então, graças a Deus Estou tudo bem, meu filho A menina disse, vai lá na casa da dona Neuza Não esqueça da dona Neuza, não Aí eu ouvi vocês falando lá E tu E foi na casa de uma mulher lá, não foi? Foi Na casa lá em cima da série eu vi Foi Mas dona Rita? Não, na casa da minha menina na rua Foi eu ouvi tu Foi Foi Aí minha menina disse A mãe quer dinheiro do céu Quer dinheiro mesmo Se ela não for mais lá em casa Mas daqui para semana eles vão Se Deus quiser Quando a casa estiver pronta Aí a sua menina pode vir, né? Vem, meu filho Vem, se Deus quiser, vem Eles determinaram o tamanho da casa? Quantos quartos é? Não, ainda não Ainda não, não Chegou quantos milheiros de bloco aí? Vamos fazer, chegou quantos? Que veio para mim, veio para ele também Foi? Chegou quantos? 3 mil 3 mil milheiros de bloco É isso aí Aí está faltando só o cimento e o ferro e a areia E a Brita A Brita já está lá Já está lá em casa da cabelo Então está certo Se Deus quiser, meu filho Seja feliz para você mesmo É, então Muito obrigado Deus que tome de conta de vocês Que eu sou feliz com vocês tudo, irmão E a irmã do canal Todo mundo Todo mundo Viu? Então é isso aí pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe Olha Lili Pega a notinha lá daquela Da feira aqui para entregar ela, viu? Está onde? Está lá naquela Procheta lá Pessoal, muito obrigado Que Deus abençoe vocês todos A abelha aqui me ferroando É E achou papai? Se inscreve no canal aí Deixa o joinha Toda vez eu esqueço, meu Deus do céu Se inscreve aí, meu povo Me ajuda aí Ajuda o canal a crescer Não, não, não Tem que ajudar a crescer mesmo E nós estamos aqui, né? O lado deles também, né? É Se Deus quiser, você não dá pena Show papai Show